A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Delegacia de Polícia de Itapes, com apoio da Brigada Militar, efetou, na tarde desta quarta-feira, 6 de dezembro, a prisão preventiva de um indivíduo de 56 anos, suspeito de cometer o crime de estupro contra três meninas. Em entrevista à nossa equipe, a Delegada de Polícia Fabiana Bittencourt falou sobre o caso. Então, na tarde de hoje, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, efetivou a prisão de um indivíduo que está sendo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável. Na verdade, o procedimento ao qual foi decretada a prisão do mesmo é relacionado à investigação da violência sexual praticada contra três meninas, uma de 10, uma de 13 anos e uma atualmente com 15 anos. Ambas são irmãs. Então, no curso dessas investigações, ficou caracterizado que ele teria abusado sexualmente dessas menores. No curso das investigações, também ficou caracterizado a violência sexual praticada contra uma outra moça que é parente, então, dessas meninas, dessas vítimas, enquanto ela também era menor. Então, na verdade, a prisão que foi decretada hoje foi uma prisão preventiva, decretada pelo Poder Judiciário, e a gente tem agora 10 dias para finalizar o procedimento. Essas menores, elas também foram encaminhadas para a realização de avaliações, avaliação médica e avaliação psicológica.